Maltrata, judia Faça mil carícias com as suas mãos Do meu coração, faça o que quiser Faça e desfaça, eu sou seu, mulher Mulher que toma conta e está sempre pronta Até me fascina, cai sobre meus ombros E assim me domina, deita e rala no meu coração Mulher que num olhar, me fez apaixonar Mas se por inteiro, e num simples beijo Me fez prisioneiro, um eterno escravo Da minha paixão Me pisa, me xinga, desfruta deste meu calor Se quiser me usa, eu não faço conta Se quiser abusa deste meu amor Faça por favor, o que estiver gostando Eu sou seu bem-feito, eu estou te amando Mulher que toma conta e está sempre pronta Até me fascina, cai sobre meus ombros E assim me domina, deita e rala no meu coração Mulher que num olhar, me fez apaixonar Assim por inteiro, e num simples beijo Me fez prisioneiro, um eterno escravo Da minha paixão 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 A CIDADE NO BRASIL